Dezenas de pessoas participaram no funeral de mais uma das vítimas do atentado suicida do último fim de semana numa área comercial da capital iraquiana. O número de mortos foi atualizado e é agora de 250. De acordo com o ministro da Saúde iraquiano, 200 pessoas ficaram feridas. Militantes do grupo Estado Islâmico reivindicaram aquele que foi o atentado com o carro armadilhado mais mortífero desde a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003. O ministro do Interior se apresentou, entretanto, a sua demissão. O ataque que ocorreu numa área muçulmana de maioria xiita aconteceu uma semana depois das forças iraquianas terem reconquistado a cidade de Fallujah, que estava nas mãos dos extremistas. As equipas de resgate continuam no terreno à procura das mais de 30 pessoas que continuam desaparecidas.